A Avenida João 23, zona leste da capital do estado do Piauí. E aqui por volta das 16 até as 20 horas do sábado, homens armados chegaram aqui no Banco do Nordeste e olha só, colocaram explosivos em alguns caixas eletrônicas. Várias pessoas esperando o atendimento aqui ao banco e aí a resposta, vamos ver aqui com as pessoas, o que disseram para a senhora? A senhora vê que é o banco para ser atendida, disseram o quê? Só manda a gente aguardar. Não informaram nada? Não informaram nada, não informam, a gente tenta conversar com ele, pedindo alguma informação, porque a gente tem que saber mesmo de certeza se eles vão atender a gente ou não, porque nós moramos na zona rural de José de Freitas e ninguém não pode ficar aqui também o dia todo, nesse sol, né, e sem receber... Geralmente quem é atendido aqui são pessoas que moram no interior? Isso. Não falaram que aí aconteceu uma tentativa de assalto, não? Não, não falaram. Ali tem dizendo na porta que tem um aviso dizendo assim, sistema fora de área. Isso, isso, eles só mandam a gente olhar, né, na porta e mandam a gente aguardar. A senhora é de onde? Dos Tucuns. Dos Tucuns, fica no município de quê? De José de Freitas. José de Freitas, vem aqui para ser atendida e vai voltar para casa sem ser atendida. Sem ser atendida. E disseram o quê para a senhora? Porque disseram que é só para a gente aguardar. Não tem informações porque eu estou chegando agora. Mas é informação de que colocaram a Banda Dinamite. Mas quem vai... Fortaleza vai emitir uma informação oficial. Fortaleza, né? Isso. Só Fortaleza? Sim, pelo menos é a informação que a gente tem até o momento. E o Chicão é o gerente do... Da agência João 23, mas a gente vai aguardar o posicionamento de Fortaleza. Banco do Nordeste, Avenida João 23, tentativa de assaltos. Colocar o Sin Dinamite em alguns caixas aqui na lente. E estou na tela da TV Antena. 10!